Nossa senhora, mano Foi bom jogo, rapaziada Foi um bom jogo, foi um bom jogo Tá valendo, vamos pra outra Triste, eu joguei mal Eu joguei mal lá pro Fofo sem esgode e não tilta Você é ruim assim mesmo Pode parar de jogar esse jogo Não mando nem jogar Minecraft, porque até lá você é ruim Eu sou ruim, rapaziada Eu sou ruim, eu sou ruim, eu tô triste Que o Lapo O Lapo tentou, o Lapo tentou Ele jogou, jogou muito Essa menina de Lapo, ela jogou Tudo que ela sabe, rapaziada Mas infelizmente eu pesei demais na partida Desculpe, desculpe por ter jogado mal O Lapo, desculpe Meu Deus do céu Triste, triste Eu vou te dar um pouco mais Eu sou ruim, eu sou ruim, eu vou te dar um pouco mais